Agora é a hora do Emerson Luiz, hein Emerson, tudo bem? Fala Pere, como vai? Tudo certo? Tudo certo. Pô, que crise lá no Marcílio Dias, né? Boa tarde a todos. Eu tava vendo que crise lá no Marcílio, né? Pô, passou na Copa do Brasil, escapando, tentando escapar do rebaixamento do Campeonato Catarinense, cai técnico, que loucura, né? É, o Rogério Correia caiu, classificou o time, como você disse, Pereira, pra próxima fase da Copa do Brasil, mas depois na sequência o Marcílio caiu muito de produção e tá ameaçado de rebaixamento. Esse é o problema, eles acham que agora, faltando uma rodada, o time vai ter que vencer o Atlético Catarinense lá em Florianópolis, deve conseguir esse objetivo, porque o Atlético já caiu, tá morto, dois meses inclusive de salário atrasado, isso também tem reflexo de alguma maneira, e torcer pro Camboriú não somar pontos contra o Ercílio Luz, o líder lá em Tubarão. Por isso a situação pra dar uma sacudida pra ver se muda o ambiente, porque se o Marcílio cair realmente é um retrocesso. Você avança na Copa do Brasil e é rebaixado do Catarinense. Pois é, que loucura, bom, loucura. E aqui em Blumenau temos o Metropolitano se preparando pra segunda onda, tem novidade aí também que o Emerson vai contar pra gente. É, tem novo técnico aí. Vamos lá? Vamos lá, Pereira. Daqui a pouco então a gente informa quem é o novo técnico do Metropolitano. Primeiro basquete masculino adulto aqui de Blumenau estreia amanhã na divisão de acesso do Campeonato Brasileiro. Vai ser em Brusque, logo de cara, contra o principal rival aqui no estado. Agora pela manhã teve treino no Galegão, onde o time vai mandar seus jogos e a nossa equipe aproveitou pra sentir o clima da rapaziada que é de otimismo. Quando a gente fala de Blumenau tem que vir sempre forte, né, é uma equipe que a gente prepara pra disputar os títulos, né, então a gente já vem com a equipe que já desde o ano passado trabalhando com a gente, a grande maioria dos jogadores, e pra disputar o título. Vem forte, vem pra brigar, estrear contra a Brusque que foram as finais do ano passado, o nosso, então sabe que é um jogo duro, um jogo, sempre um jogo, uma rivalidade local do estado e estamos preparados, preparados pra iniciar bem a competição e fazer uma ótima competição. Aquela rivalidade, né, ano passado a gente teve, se eu não me engano, dez jogos aí durante o ano, então uma rivalidade boa, sadia pro basquete e já começar com uma vitória, pra começar com o pé direito aí. Cheguei logo cedo aqui, tem um mês mais ou menos, e o transamento já foi rápido, já, esse torneio rápido com a rapaziada aqui, e tô ansioso agora pro jogo de amanhã, contra a Brusque lá, vamos buscar a vitória, se Deus quiser. Como é que você vê aí a montagem, como foi feita do grupo, quem ficou, quem tá chegando, esse grupo tá forte? Tá forte, muito boa a montagem, a gente teve, tem uma base do time do ano passado que continuou, e com a chegada dos jogadores novos aí, a gente consegue mesclar tanto a juventude, uma experiência, e isso é muito bom. Fala um pouco da tua trajetória, da tua carreira e também desse teu tamanho aí, vou te contar essa tua altura, 2,10, hein? Então, cara, eu comecei com 4 anos de idade, meu pai já jogava, e eu vim buscando o caminho dele, né, aí, continuando a trajetória dele. Aí eu, Timonio, tava no Polistano agora, vim emprestado pra cá, e vim aqui ajudar a rapaziada aí, buscar esse título do CBB. Esse grupo sofreu muitas modificações em relação ao ano passado? Não, tivemos uma mudança em relação ao brasileiro, temos 5 jogadores que permaneceram na equipe, jogadores sub-22 que já estão com a gente desde o começo do ano passado também, que vão fazer parte do elenco, de uma forma assim, estando na quadra, jogando, né, e pra esse ano mesmo, 2 jogadores novos que a gente trouxemos agora, a partir de janeiro, o Murilo, que tá vindo do Paulistano, o Aizer, que tá vindo do Minas, e o resto da base, que já jogou o estadual do ano passado com a gente. Boa sorte, então, para a PAB, são 10 equipes separadas em duas conferências, jogos em turno e retorno. As quatro primeiras de cada grupo avançam para as quartas de final, em melhor de três jogos, e com aquele chaveamento tradicional, primeiro com o quarto, segundo com o terceiro, o campeão garante vaga na elite no ano que vem, desde que apresente garantias financeiras que possa comprovar que tem condições de disputar a competição. Estreia, portanto, amanhã, às sete e meia da noite, na Arena, lá em Brusque, domingo, já tem jogo aqui em Blumenau, no Galegão. Quatro da tarde, contra o Araraquara, de São Paulo. Depois, tem Osasco e Vitória da Bahia, os outros times da Conferência de Blumenau e Brusque. Fim de semana foi marcado por um encontro de apaixonados por roller aqui em Blumenau. O Patina Blu foi um evento gratuito promovido pelo Roller Blumenau. Foram 226 inscritos, patinadores de 3 a 75 anos, desde iniciantes a avançados. Gente de Blumenau, Gaspar, Balneário Camboriú, Pissarra, Zindaial, Navegantes, Jaraguá do Sul, Lages, São José, Joinville, Itajaí e até de Curitiba. O objetivo foi confraternizar, trocar experiências e promover esse esporte. Eles puderam demonstrar suas aptidões na modalidade slalom e saltam. E os mais corajosos ainda utilizaram a pista de skate do Parque Ramiro Hidger. No final da manhã, teve um passeio urbano pelo centro, muita gente participou. E aqui no shopping da cidade, inclusive, tem sempre aulas gratuitas aos domingos. Muito legal, muito bacana então também esse esporte. Falar agora de futebol, o Clube Atlético Metropolitano já tem treinador para a Série B. É Omar Feitosa, esse que está aí na sua tela. 55 anos, profissional, com passagens recentes no Paranaclube, na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, e por A e Londrina. Ele chega ao Clube Blumenauense junto com o seu auxiliar técnico Rodrigo Pozzi. A contratação da dupla foi conduzida pelas empresas parceiras do Metropolitano, LA Esportes e Mais Esportes Brasil. As duas são de Curitiba. Mais uma vez, as duas irão gerir o Departamento de Futebol Profissional em busca do acesso. A segunda divisão começa dia 28 de maio, com nove times. O Metropolitano folga na primeira rodada. A estreia será no dia 4 de junho, em Ibirama, contra o Santa Catarina de Rio do Sul. Mais uma vez, quarto ano seguido, em Ibirama, não dá para jogar em Blumenau, assim como o próprio Beck vai ter que jogar em Indaial.